Ó, 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 ó pra aqui, ó pra aqui que delícia, ó Queres aliança com la vaca? Aqui ó, com a la, com a vacha? Deve estar me chamando de vaca, quer com a gente Queremos pelear contra a Nightmare Queremos pelear, ó, quer pelear A gente vai pelear contra vocês A gente vai pelear, gostoso Ah, vai ser uma peleada boa A gente vai pelear lindamente, mano Ai, peleação maravilhosa Vai ser uma bela peleada Eu vou lá, mas pera aí, eu não vou logo assim não Porque senão, senão, eu sobro na reta Senão, eu sobro na reta Senão, me pelearam, se eu vacilar aqui, me pelearam Igual eu vou pelear esse daqui, ó É, pulou Eu ia pelear aquele ali, aquele sumiu Vem cá, Chucks, pra mim te pelear Vem cá, Chucks Vem cá, Chucks, vem cá, Chucks, pra mim te dar uma peleada Vem cá, safado, vem cá, maravilhoso, eu te amo Tu sabe que eu gosto de tu, mas vou pelear um pouquinho aqui Só pra gente dar uma peleada, vamos Vem cá, Chucksinho Vem cá, Chucksinho, dá uma peleadazinha de leve Deixa eu dar uma peleadazinha nas tuas costas Safado Eita porra, Nightmare Eita porra O que é que eu tô fazendo aqui, socorro É o que, John, Edith? Deixa eu me esconder aqui É onde que não ataca, é aqui É aqui, ó É aqui que não ataca, hein? Deixa eu ver se eu ataca Ah, é aqui, aqui é bom Que lugar maravilhoso Tu quer o que aqui, Vini, perto de mim? Tu quer o que aqui, Vini, perto de mim? Tu quer o que perto de mim, Vini? Sai daqui, Vini Qual foi, Vini? Tu quer o que perto de mim, maldito? Tu sabe que eu gosto de tu, né? Mas tu quer o que? Ah, vai vir mais, né? Pera aí Pera aí Agora deixa eu voltar pro meu lugar aqui É onde é aqui ou é cá? Aqui, né? É aqui? Não, não é aqui não Ah, agora tu vem, né? Tu vem, né? É aqui? Não é aqui, não? E se eu clicar aqui? Eu vou pra onde? Vou pra cá, aqui é bom Deixa eu me transformar aqui Que eu tava sem armadura, pô Agora, agora eu tô bom Esse boss aqui, galera Se liga, se liga em uma coisa O boss da Gruta 5 É um boss que tem que pagar pra entrar, entendeu? Esse boss aqui tem que pagar pra entrar Ou seja Esse é um boss aqui que toda vida A massa Que aqui gosta de gastar Que eu sou um deles que gosta de gastar Vai tá mais em peso aqui, entendeu? A nossa turma é a turma dos Do miojão, tá ligado? A gente é a turma do miojão A gente tá comendo miojo A gente tá comendo miojo Então A nossa turma vem pouco aqui Porque a maioria não tem a A maioria não tem a O poder de tá Direto comprando a parada pra vir pra cá, véi Cês tão ligado como é? Porque, porra Pra tá entrando na Gruta 5 aqui Gasta um dinheirinho Gasta um diamante, entendeu? A maioria pra aqui não vem A maioria pra aqui não vem Faltou dois pra entrar naquele meio ali, véi Boa, caralho! Boa, caralho! Boa! Boa! Caruxinho! Vem cá, Oxiro! Vem cá, Oxiro! Vem cá, Oxiro! Pera aí, Oxiro! Pô, quem é Oxiro? Bora! Boa! Boa, meu clã! Pega minhas armas Ó o João passando Vai, João Passa, João Passa Botar meu marretinho aqui do lado Cadê minha espada? Botar minha espadinha aqui Pronto Já tô armado Puxa o Guima Puxa o Guima Puxa o Guima Puxa o Storm Puxa o Storm Puxa o Storm Pra gente dar uma no Storm Puxa no Storm Puxa o Storm Puxa o Storm Puxa o Storm Pra me perturbar ele aqui no chat Storm Vem Storm Vem aqui Storm Vem aqui Storm Só pra gente trocar umas ideias I love you, Stock Tamo junto Aqui eu não tenho permissão É porque após 5 segundos Tem o prazo de 5 segundos Na maioria dos boys Pra galera pegar os itens, tá ligado? A PT que tá batendo mais A PT... Ah, faz... Tá, cara, que coisa linda aqui, viu? Puxaram um deles também Puxaram um deles também Kiosuke, pega Kiosuke Pega Kiosuke Tô aqui, eu tô aqui Pocamo ele, pocamo ele Será que eu volto? Será que eu volto? Voltei, valeu, meu bonde É isso aí, caralho Tô no guima, tô no guima Isso, boa, 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 Nuno Boa, boa, caceta ele aí, caceta ele aí Isso aí Vou falar baixinho pro Storm não ouvir Bate no Storm, foca pro Storm Quando você vê o G, o Ui, o I Não precisa ver não, só bate Só bate Já bate no molecão Ele tá puxada gostando da direita Essa foi boa, viu? Essa foi boa, essa de cá de dentro foi boa Tão dando duas puxadas Tão usando aquela estratégia do vídeo lá Um puxa um e o outro puxa lá pra trás Tô nele, tô nele, tô nele, tô socando nele Boa, caralho Boa, caramba Boa, sumiu Meu Deus Bora Bora, tô no xaxel, tô no xaxel Tô no xaxel, tô no xaxel Foda-se, eu vou entrar nessa porra Bora, bora, eu vou até a morte aqui Vou entrar até a morte aqui Bora, entra, invade, invade, invade Só invade, só invade Tô nele, tô nele, tô nele, tô nele Ajudar aqui Aqui eu sobrei já, pai Aqui eu sobrei já Aqui eu so... Ai, obrigado, meu healer Eu gosto de vocês Caramba, olha o tanto de estuco que eu tomo Eita porra Não, tu não vai passar pra lá não, Ximei Desculpe me dizer, mas tu não vai passar não Meu líder Eu te amo, meu líder Tá, peste, quer stun? Pera aí, porra Pera aí, porra Pera aí com esse stun de vocês Desgraça Tá, porra Cara, ele não come stun em mim não, porra Deixa eu recuperar meu live aqui Vem cá aqui, Yosuke Aproveitar que tu tá sozinho aqui Vem cá, Yosuke Aproveitar que tu tá sozinho aqui Vem cá, Yosuke Vem cá, Yosuke O que é que eu sou? É, não tá sozinho mais não Caralho, pare de combar stun em mim, seu safado Porra Pare de combar stun em mim Não faz isso comigo não Olha meu TP, ó Ai Combo legal, porra Esses dois stun de vocês é foda, porra Vai ganhar um boy free, né? Caralho, por que eu vou vir tudo? Não vem vocês tudo em mim não, porra Seu safado Não faz isso comigo não, porra Eu não aguento esse tanto de stun não Caramba Vocês são safados, viu? Aí, galera Olha o que aconteceu hoje Olha o que aconteceu hoje A gente fez um boy A gente fez um boy Enquanto ele estava fechado lá A gente fez outro boy Que estava free Como é que a divisão Vai ser a mesma coisa, hein? Galerinha Trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Rose Que tem os pacotes Com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho De progressão também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores pacotes Com os benefícios E agora você pode comprar Com o desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Vamos lá E aí Vamos lá